Pessoal, notícia muito urgente. Ex-comandante da Marinha acaba de derrubar as narrativas de chefe do Exército e da Aeronáutica sobre Bolsonaro. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, segundo a CNN, o ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, tem dito a interlocutores que são inverídicas as versões apresentadas pelo ex-comandante do Exército, General Freire Gomes, e pelo ex-comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior, nos depoimentos dados à Polícia Federal, na investigação do suposto golpe. O general e o Brigadeiro disseram à PF que o então presidente Jair Bolsonaro apresentou minuta de decreto para o estado de sítio, mas que a ideia teria sido contestada por eles. Garnier teria sido o único a se colocar à disposição do presidente para empreitada, segundo os militares. Então, a interlocutores, Garnier afirma, no entanto, nunca ter visto tal ato nem recebido ordens alguma de Bolsonaro nesse sentido. A percepção entre aliados do Almirante Garnier é de que o ex-chefe do Exército e da Aeronáutica estão numa linha colaborativa com a Polícia Federal. São ouvidos como testemunhas e não como investigados. Assim, conseguem preservar duas forças, evitar uma punição e desgaste maior na Marinha. Elas, em suma, sairiam como legalistas e a Marinha como golpista. O preço desse roteiro, nessa leitura, seria entregar o ex-chefe da Marinha. Então, ainda assim, a versão de Garnier relatada a aliados é no sentido de que tal oferta sequer ocorreu e muito menos no apoio dele. Uma forma de comprovar isso é que não houve mobilização da Marinha ou registro de reunião do Almirante nesse sentido. Vale lembrar que Garnier preferiu o silêncio APF, ao contrário de Freire Gomes e Batista Júnior, porque não havia sido dado acesso aos autos na ocasião do depoimento. Então, pessoal, Almirante Garnier fala em colaboração entre o ex-chefe do Exército e da Aeronáutica com a APF para derrubar a Marinha e, consequentemente, Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia.